E aí galera, beleza? Salve, salve, montanha dos trincais, tranquilidade? Galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aqui sobre filhotas de trinca-ferro, beleza? A galera que adquiriu filhotas aí no ano passado, achando que vai ser fácil de reproduzir o ano seguinte, tá? Em 100% de fêmeas filhotas com menos de um ano, a probabilidade de não conseguirem reproduzir é 99%, beleza? São muito novas e às vezes o criador desencandeia alguns costumes nelas, tá ok? E a tal da mania que tem de quebrar ovo, de fazer postura fora e tal, né? Que é onde eu sempre falo, existem fêmeas que tem manias e costumes que não conseguimos tirar. A gente tem que fazer o que? Driblar eles e fazer adaptações, correto? Essa daí é uma filhota aí, nascida em novembro, né? E assim, é onde eu sempre falo, filhotas minhas aqui quando nascem, quando faz aí seus 5, 6, 7, 8 meses, eu faço o que? Eu coloco um ninho na gaiola, primeiro eu coloco do lado de fora, primeiro eu coloco, estava do lado de fora aqui, para o que? Para ela se familiarizar, para ver o que realmente é um ninho, para quando ele entrar dentro da gaiola, ela não ficar assustada. Às vezes tem camarada aqui, montanha, eu botei um ninho para a minha fêmea nova, mas só que ela está se batendo, ela se assustou, por quê? Pega um trabuco daquele tamanho ali e coloca dentro da gaiola, automaticamente ela começa a se bater, beleza? Aí eu botei do lado de fora, tá ok? Para que isso aí, galera? Ah, montanha, mas aí você fala que não tem chance de reproduzir com filhotas, já vi casos, tá? Já vi, eu vi casos, tá bom? Com filhota com 11 meses aí fazendo postura, tá bom? Fazendo postura, beleza? E só que eu não, depois eu não dei continuidade para saber se estavam galados, mas ela deu gala para o macho, tá bom? Então, galera, vamos lá, coloca o ninho dentro da gaiola, para quê? Para estimular ela a ter, começar a ter essa essência de mãe, tá? Desde pequena, ser uma fêmea dócil, sem costume, sem manias nenhuma. Ali está o ninho, eu coloquei, eu coloquei ele, e deve ter mais ou menos aí cinco dias do lado de fora, uma semana do lado de fora, tá? Aí quando foi ontem de ontem, eu coloquei ele do lado de dentro. Ela ficou olhando, mas não ia naquele poleiro ali, não. Aí, hoje eu estava dando uma olhadinha aqui, ela já está ciscando alguma coisa aqui dentro do poleiro, do ninho, tá vendo? Leva alguma coisa para ali e tal. Ela tem que fazer isso, ela tem que ser amiga do ninho, ela tem que se familiarizar com aquilo ali. Beleza? Para quê? Para que ela pegue, já estava começando a puxar as palhas do ninho, né? Os fiapinhos do ninho ali, aquele ninho ali, é só para poder dar uma essência nela, né? Aí eu já coloquei palhas penduradas ali, ela também estava ali puxando já as palhas, entendeu? Ah, montanha, deixa por quanto tempo? Deixa, pode deixar, deixa por tempo aí que for aí, beleza? Daí ela vai começar a rodar o ninho, né? Se familiarizar com o ninho. Possa ser que venha, possa ser que venha mais para frente ela fazer uma postura dentro do ninho, quebrar o ovo, brincar, né? Porque isso é típico de filhotas, belezinha? Então, tá aí galera, vocês que adquiriram fêmeas, tá? Adquiriram fêmeas aí, novas aí, faz essa preparação com ela, beleza? Deixa ela ficar familiarizada com o ninho, tá vendo ali, ó? Olha lá, como é que fica olhando, entendeu? Ó, tá querendo puxar já o ciscozinho, querendo puxar as palhas, né? Lembrando que isso aí é filha da Chitara. Aí, essa é filha da Chitara com candeia, olha lá. Ó, entendeu galera? Essa é filha da Chitara, ó. Filha da Chitara com candeia. Isso daí você começa a foguear uma fêmea desde cedo. Beleza? Não tô falando pra foguear e botar pra galar com umas sete, oito, dez meses, nove meses, tá? Você vai ver a sua fêmea. Aonde eu sempre falo também o seguinte, tá? Você pegar aí e ter uma fêmea... Ah, montanha, eu passo perto da gaiola. Cara, ela tá pedindo gala pra caraca, mano. Posso soltar o macho? Então, geralmente uma filhota que já tá familiarizada num ambiente com você, ela vai pedir gala toda hora que te ver, por quê? Ela não está pronta, ela tá fogosa. Às vezes você fica irritado aí com uma fêmea que tá pedindo gala, solta o macho em cima e não... Pô, montanha, não galou o macho. Caraca, é... A fêmea não deixou, desarmou. Ainda mais quando é a filhota. Mas por quê? Porque é uma fêmea que tá fogosa, né? Aí você fica fazendo de tudo. Caraca, dá isso, dá aquilo, outro. Vira pra lá, vira pra cá. E a... E a... E a fêmea não dá gala pro macho. Porque ela é fogosa, né? Não é uma fêmea pronta. Às vezes eu sempre falo pra galera aí... É... Quem gosta de enganar os outros vai me tacar pedra aí. Às vezes o cara tá vendendo uma fêmea pra fulano. Aí, fulano, a fêmea, ó. Como é que ela tá prontinha, cara? Tá rindo pra caramba. Poxa, você é o... O cara é o dono dela, né? Tá... Ela já tá familiarizada pra caramba com o cara. Aí, vai pegar, vai ficar brincando com ela. Estalando o dedo. Filhinha, filhinha. Ela vai começar a riar. Aí, a galera aí que é inocente vai lá e faz o quê? Opa! A fêmea tá prontinha, riando isso aqui e o outro. E chega e leva pra uma fêmea pra casa. Chega lá, já bota o macho de cara e bota mania nela e costume. Beleza? Tranquilo? Tá vendo lá? Desculpa aí, galera. Eu tive que cortar o vídeo aqui que deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Entendeu? Então, é isso aí, galera. Beleza? É o montanha dos trincas. Quem puder dar essa moral aí. Tá? Igual eu tava falando aí. Às vezes você coloca... Você que coloca costumes aí, maninhas bobas, na sua fêmea, que é difícil de controlar. Tá? Quando eu comecei a fazer esse lance com as filhotas que eu comecei a descobrir. É igual eu falo com a galera. A gente não sabe tudo, né, galera? É... A gente não é... Eu, montanha. Eu não sou express. Eu sou o tal. Não. Só que é o seguinte. É... Tem certas coisas que a gente vai descobrindo. Eu sempre falo. Conheça o seu plantel. Conheça a sua ave pra você ter êxodo na criação. Entendeu? Pra você ter êxodo na criação. Então, quando eu comecei a fazer isso, né, nas fêmeas que nascem aqui, eu comecei a ter um resultado em relação ao também não estresse, né? Aonde eu consigo tirar o ninho quando elas estão chocando, né? Se for botar do lado de fora, eu consigo fazer. Só que eu não faço o ninho pra isso porque eu acho que não tem necessidade. De... Entendeu? A galera quer ver conteúdo e... Conteúdos bons, não é que não seja bom. Tipo, aí galera, tá chocando. Eu vou tirar o ninho da ninho da gaiola. Não, eu acho que... Beleza. Por mais que tenha um instinto já daquele jeito ali. Não, ela é assim. Ela é dócil. Mas eu deixo ali. Eu não... Não é... Interrompo o ciclo dela direitinho. Ficar tirando o ninho e tal, tal, tal. Entendeu? Então, é... Esse daí é... Já é os manejos que eu sempre passo pra galera aí na prática. Explicando direitinho. Falou, galera? Vamos que vamos à montanha dos trincas. Pô. Olha quem tá ali, ó. Ah, o tempero ali, ó. Fala aí, filho. Hein? Mais o quê? Boa. Fala. Beleza. É isso aí, galera. Beleza? Montanha dos trincas estão aí. Falou? Ó. É o que eu falei. Eu vou pegar esse verde aqui. Eu não vou pendurar ali agora. Eu vou colocar aqui. Ó, como é que ela olha. Vou colocar aqui embaixo. Opa. Vou colocar ali. Pra ela saber que aquilo ali é um... Pra ela saber que aquilo ali é um... É um atrativo que vai pra ali, né? É uma segurança dela que vai pra ali. Olha como é que ela fica olhando, ó. Fica olhando e tal. Deixa eu ali mais aí uns três, quatro dias. Depois eu vou ali e coloco no local ali. De repente, se eu chegar ali e já colocar ali, ela... 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 Conforme ela tá se dando com o ninho, ela pode fazer que ela... É... Ela... Retroceda ali. Olha lá. Tá vendo, ó. Tá indo procurar alguma coisa pra brincar ali com o protetor. Né? Valeu, galera. Muito obrigado, Montanha dos Trincas. E quem puder dar essa moral de se inscrever lá no canal. De tá acionando o sininho. Vai tá ajudando pra caramba. Tô aqui pra te ajudar você a brincar com o seu pássaro. Tirar o seu filhote. Falou. É um ajudando o outro. Valeu, galera. Quem puder compartilhar esse vídeo também. Mais uma vez, eu sempre falo isso. Ah, Montanha, mas eu já sabia. Beleza. Então, dá uma ajudinha e compartilha com os amigos que não sabem. Valeu, Montanha dos Trincas. Valeu, galera.